Revaquejada, se bora, merda! Pera aí, meu irmão! Rapaz, meu irmão, para com isso, pô, para com isso, velho! Ele tá ficando comendo, ele tá ficando amedrontado, velho! Ora, não diga isso! É que esse biseu é fraco, se bora, caralho! Sem pressão, aqui é Xandão! E toma esse double biceps aqui, ó! Esse cara, se ele não der cu, meu irmão, não disser que ele vai não! Tem o movimento da paixão aqui, hein! Olha só, que delícia! Ele acha que eu sou menino, né? É sério isso? É sério que você tá achando que eu sou um qualquer? Traz o bezerro! Simbora, merda! Quero ver você aqui, amigo, na doideira! Pisa a pé! Deixa ele vir ao meu encontro, deixa ele vir ao meu encontro! Agora vai pegar na boquinha! Capeta do céu, rapaz! Vai devagar, meu filho! Vem aqui! Vem aqui, safado! E te joga lá! Caralho, velho! Pera aí, amigo! Caralho, velho! Pera aí, amigo! Obrigado, posso jogar agora? Obrigado! Para se fuder, meu irmão! Que barco lejo! Fiz a pé! Para, filho! Para, filho! Pera aí, amigo! Eu falei brincando! O que é isso? Que ódio é isso? Isso aqui é amizade! Porra! Otário, filho de uma puta! Otário! Otário! Desculpa aí, amigo! Perdão aí pelo que eu vi com você! Filha da puta! Meu irmão, que morro da porra! Vai brincar com ele? Vai brincar com o cara? Vai tirar onda? É você que é o zoeiro? Eu quero todo o sofrimento na sua vida! Que a desgraça caia nas suas costas, seu merda! É isso aí!